Música Fala amigos, pode ser que no meio do vídeo eu esteja chorando Que eu to com o negócio da luz aqui na minha cara O negócio ta ficando vermelho O negócio da lágrima que saindo Se inscreve aqui no canal, gente Dá um like aqui nesse vídeo Só pra gente ter um negócio da amizade Ai gente, tô na barra, catapula Catapula, eu sou uma chibuca Se inscreve aqui no canal Dá um like nesse vídeo Só pra esse susto que eu tomei aqui Com essa maluca aqui, ridícula Que seria bonitinha Esse cenário aqui tá meio louco Aqui é onde vocês vão me ver agora Provavelmente daqui pra frente eu devo fazer vídeo aqui Só que eu tenho que tentar te aguentar Entendeu? Eu vou terminar de botar uns quadros aqui Porque eu tinha que botar vídeo aí Não tinha? Eu tinha que botar um negócio aqui na semana O negócio certo E o que acontece? Não deu certo o quadro Eu tenho um milhão de quadros pra eu botar aqui Eu tenho Mas não tá colando Então vai ficar desse jeito mesmo Então vai ficar desse jeito mesmo Porque a importância que eu tô falando aqui Que não é muito importante Gente, mas eu tô falando muito Eu tô aqui O vídeo de hoje é sobre o estado de Sarah 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 o que? Eu acho que é assim que você fala Sarah Eu tava em casa Não tinha nada pra fazer Eu tenho meu Facebook E só tinha isso Só tinha esse negócio desse aplicativo O Facebook inteiro Só postava negócio de Sarah Eu falei Que bosta é essa? E eu tô achando que isso é vírus Aí eu peguei Ah, vou ver Vou ver como é que é Porque eu tenho esse negócio da curiosidade O Sarah Sarah é mais ou menos o quê? É um aplicativo de perguntas Perguntas anônimas, né? Porque a pessoa que não deu coragem de falar na tua cara Ela pega e pergunta Era pra eu entrar nisso? Claro que não Mas eu entrei Porque eu adoro Porque é uma coisa idiota É idiota? Mas a gente é idiota também, mozinho Todo mundo aqui, ó Negócio do idiota Que a gente é idiota Então a gente entra nisso Entrei, gente Que loucura esse negócio, hein? Que a gente recebe elogios A gente recebe Mas a gente recebe também O negócio de umas críticas loucas Tá? Umas críticas um pouco sem fundamento Algumas tem, mas dane-se O aplicativo é isso O negócio Não tem fundamento É uma coisa de gente louca mesmo O negócio que às vezes é maneiro Que você recebe um elogio Mas aí também Eles mandam pro seu marido Porque eu não sou ciumenta Não sou, não Mas aí você vê umas coisinhas Que você fica tipo O que que tá acontecendo aqui, gente? Que eu não... Eu não tô... Eu não tô compreendendo isso Aí começaram a me mandar Umas mensagens fofas, né? Tipo, tão perfeita Que me fez me apaixonar Eu falei É o Saulo Com certeza o Saulo, louco Aí amo mais que a mim mesmo Eu falei Minha mãe Com certeza, louco Mandaram pra mim Você é uma super manicure Você é top Mandaram várias coisas Eu mostro pra vocês Ótima manicure Ah, gostado Super manicure Louco Aí do nada Mandaram assim Você até faz unha bem Mas despreza alguma de seus clientes Já tentei várias vezes E você caga Gente, eu não cago não Mandei lá no Facebook Momozinho Eu não... Não é o negócio do cagar Às vezes eu tô com o negócio da TPM Às vezes eu tô com o negócio da fome Que é uma coisa que o chocolate resolve Chegou com o chocolate Eu vou fazer assim, ó Pra você, ó Falaram isso pra mim Você escolhe cliente Como é que você escolhe cliente Se você... É... Se trabalha por ordem de chegada Aí a ordem de chegada Chega e faz Aí a pessoa chega Viu que tá cheio Vai embora Aí eu que sou louca Que não... Que tô escolhendo Eu sou maluco Aí o quê? O que é isso? Tá tudo bem Isso é uma coisa que vai Ah, que tarde Aí começou Demorou muito Aí mandaram Você pretende emagrecer? Gente, eu tô sendo muito simpática Eu tô sendo muito fofa Eu tô respondendo Muito feliz Mas a vontade de responder O que que você tem a ver com isso? Aí pra mim Mandaram umas perguntinhas assim Sabe? Várias coisas A minha amiga também Deu crise de ciúme Aí mandou pra mim Que louca Aí a outra botou Você pinha bem Desenha bem Mas não sabe cutilar Ué? Que louco Falei pra ela Que as clientes então Não tão mostrando muito De cutícula bem feita Porque elas voltam Aí começaram a mandar Passar isso pro Saulo Aí mandaram pra ele E começou a me irritar um pouco É Um pouco Eu vou ler aqui pra vocês O que que mandaram pra ele? Aí mandaram assim pro Saulo A primeira Confesso que te pegaria Falei o quê? Eu não Eu não tô entendendo Eu não confesso que te O quê? Aí tudo bem Aí passou Aí eu falei assim Ah, dane-se Aí mandaram várias outras coisas Com ele Adiviniram muito Não sei o quê Mandaram Adiviniram você Esse esposo Eu falei Ah, gostei dessa pessoa Aí mandaram assim Sou louca pra ficar com você Sei que é gordo e casado Mas não sei por que Essa atração em você Falei Senhor Agora tá começando A me estressar um pouco Esse aplicativo Tá começando A me dar nos nervos aqui Aí quando foi Depois ele foi Me mandou o Whatsapp Assim, olha o que acabaram de me mandar Aí eu Ah, deixa eu ver o que foi Deve ter elogiado o trabalho Sei lá Aí mandaram assim pra ele Faço um link pra sua esposa Toda semana Fico só de olho de você Eu tô só esperando você O dia que você vai ficar solteira E eu vou investir Falei o quê? Eu não tô O quê? Vamos fazer revisão aqui Nessas clientes Agora Agora Tô ficando nervosa Falei Eu não tô gostando muito mais Desse aplicativo não Mas a gente explica Não tô gostando mais dele Não tô gostando mais Não sei por quê Eu só passo lá Um negócio aqui na cabeça De que eu não tô gostando mais Mas não Eu não sei por quê Aí tem o pessoal Já dando estilique Já no Facebook Ah Esse tom Fica procurando Esse aplicativo Gente que não tem Vergonha na área Me deram malho Não deu Doi dia A pessoa baixou o aplicativo E botou lá Entrei na onda também Ué Você tá um pouco Sem opinião própria Você Você acabou de falar Que não queria Por que que você vai Ué Você tá um pouco louco Eu acho Várias pessoas fizeram isso Vi um monte De dez pessoas que reclamaram Nove baixaram o aplicativo E tão divulgando aí Mas enfim Baixei o aplicativo mesmo E eu tô rindo a peça Se você quiser mandar mensagem pra mim Manda lá Aí vai depender das mensagens Que a gente for recebendo Que qualquer coisa eu pego e excluo Vou deixar aqui no No o que? O que? Vou deixar aqui na descrição Gente O link do meu Aí você vai e manda mensagem Mas mensagem de maneira Tá? Não vai mandar mensagem escrota pra mim Não que eu vou ficar irritada com você Tá? Aí quem sabe Vai que eu faço um outro vídeo Respondendo Olha gente Negócio de blogueira Negócio de blogueira Respondendo perguntas do Sarará É assim que se fala? Se não for assim É Fala aqui nos comentários Pra mim não sei como é Não Mas tô falando assim Eu falava Sarará Então é isso gente Esse foi o vídeo Se você gostou Você não esquece de curtir Dá um likezinho manilo aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa aquele sininho Que toda vez que eu Essa pessoa maravilhosa Vou mandar o que? Um vídeo Você vai receber Vai que chegar notificação do teu celular Tá bom Opa! Opa! Não ia sobrar Vou ter um vídeo novo Vou entrar Vou dar like já antes de ver É Não tem mais nada pra falar Semana que vem eu tô de volta De repente no meio da semana eu tô de volta Tem um dia certo pra botar vídeo Mas aí eu vou Vou botando vídeo aí Vai comentando aqui embaixo O que vocês querem ver Que eu também tenho A falta da criatividade Tá rolando comigo Entendeu? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí